Quer uma sugestão bem legal para o seu almoço durante a semana e final de semana? Livono, esse é o Livono da Lapa, o Gilvan que é o gerente da casa, né Gilvan? Sim. E o Mariano? O Metro Pelo. Ó, a equipe nota 10 de atendimento, aqui você tem um serviço bem legal do buffet, que é diferenciado, porque é feito na hora. Isso, temos as massas que é preparado na hora, temos quatro opções de molho que você pode colocar na hora junto à massa. Escolheu a massa, escolhe o molho, é feito na hora. Tudo preparado na hora. Tá, e no buffet também durante a semana tem carnes? Temos, tem a parte com churrasco, que tem uma excelente picanha, tem costelinha, tem linguiça, frango, tem peixe também. Como você tá vendo aí, tem tudo feito na hora, com capricho, e é uma delícia quando a comida é feita na hora, né Mariano? Pô, o ambiente fica super feliz, comida quente, né? E tem a promoção seguinte, ó, no buffet self-service você tem completo, mais frios e pratos quentes. Isso. Por quanto? Isso tá saindo de segunda a sexta, 10,90 por pessoa. Durante a semana, 10,90. 10,90. É o almoço executivo que você queria. E no final de semana, com a família, aquela coisa de vamos prologar o almoço? Também temos a opção, no fim de semana, 12,90 por pessoa. 12,90 por pessoa, mas aí adireita tudo? Tudo, o buffet completo, à vontade. Gostou, né? Agora, mas tem gente que come pouco, vai pagar 12,90 no final de semana? Tem opção por quilo, né? Come pouco, vai numa salada. Paga mais barato também. Pesa, paga 10 gramas referente ao valor. Durante a semana também tem por quilo? Tem, de segunda a sexta. Quer dizer, é completo mesmo, né? É. Bom, e além disso, você tem já a famosíssima pizza, que é feita à noite. Tem o tradicional rodízio de pizza também, que tá espetacular. Quantos tipos de pizza? Tem 35 tipos de pizza. E? Mais 4 tipos de pizza doce, que é excelente. Quer ficar com a água na boca? Ó, pizza doce tem de morango com chocolate, uva com chocolate, banana com chocolate e canela, pizza de brigadeiro, já sabe o que é isso? É delicioso. E aqui no Livorno da Lapa, você vai encontrar tudo isso, não vai? Com certeza. Ó, almoço, a partir das 11h30? Isso. E o jantar, a partir das 18h? 18h. Rua Serro Corá, 1950, no Alto da Lapa. Telefone pra informação qualquer. É 260-1703. Ou 261-4085. Isso também. É um convite especial pra você, venha conhecer o Livorno.